Sem dúvida, dando sequência aqui, vamos voltar a Brasília porque o presidente Lula recebeu o projeto do novo arcabouço fiscal e afirmou que deve decidir sobre a proposta antes de embarcar para a China no final deste mês. Vamos conversar agora com a Luciana Verdolim. Muito bom dia, Luciana. O presidente ainda deve acertar detalhes, evidentemente, do texto com o ministro Fernando Haddad. Muito bom dia, Luciana. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos. Olha, a expectativa é de que aconteça uma reunião amanhã aqui no Palácio do Planalto exatamente para que o presidente tome conhecimento com detalhes dessa proposta que já está aqui no Palácio do Planalto, já foi encaminhada à Casa Civil. O próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele disse que primeiro ele queria apresentar para todos os ministros da área econômica. conversou com Simone Tebet, com o ministro e vice-presidente Geraldo Alckmin, teve o sinal verde dos dois e a proposta chega aqui no Palácio do Planalto, mas precisa também da aprovação do presidente da República. O que que Lula está dizendo? Que quer analisar todos os dados e quer anunciar esse novo arcabouço fiscal que na prática vai substituir o teto de gastos antes da viagem que ele faz à China na semana que vem. Essa viagem está programada para iniciar na próxima quarta-feira, por isso o governo tem pressa. Existe uma sinalização, inclusive, de que a proposta pode ser anunciada até amanhã. Tudo vai depender do poder de convencimento de Haddad que está tratando essa proposta aí como um segredo de Estado. Poucas pessoas estão tendo acesso a todo o texto que foi apresentado aqui ao Palácio do Planalto. E durante as reuniões que estão acontecendo lá no Ministério da Fazenda, poucas pessoas, assessores, por exemplo, não estão entrando nessas conversas com os ministros exatamente para que as novas regras não vazem, não sejam antecipadas por ninguém. Ontem Lula fez questão de ressaltar que a imprensa vai ser a primeira a saber, vai saber aí com todos os dados de uma única vez para que não tenha uma repercussão negativa das ações, para que quando for anunciado o governo já possa explicar como é que vai funcionar e o que pretende com essas novas regras aí para substituir o teto de gastos que vem sendo criticado desde a implementação da medida pelo Partido dos Trabalhadores. Então a ideia é fazer responsabilidade fiscal, é garantir que não que o governo não gaste mais do que a arrecada, mas desconsiderando o que trata o teto de gastos, criando novas regras para que isso aconteça. É preciso aí analisar, esperar para ver o que o governo tem aí na manga para anunciar a viagem marcada para a semana que vem. Por isso a expectativa é de um anúncio breve. Exatamente, né, Luciana? E a China é o principal parceiro comercial do Brasil faz tempo, já Lula até recebeu críticas que deveria visitar primeiro a China e depois os outros países. A gente sabe que deputados também vão nessa comitiva. A agenda, de fato, deve traçar ações econômicas e a própria participação maior da China aqui também na infraestrutura do país, Luciana? Elas já são muito conhecidas, é importante ter um olhar... É isso mesmo, porque a China investe muito. Além da gente ter um comércio bilateral bastante importante, os chineses costumam investir em obras de infraestrutura. E é isso que o governo brasileiro está de olho. Quer aumentar o intercâmbio comercial, quer vender também mais produtos para a China, uma vez que compra muito. E discutir, inclusive, aquela proposta de uma área de livre comércio do Mercosul com os chineses. Até para barrar a proposta que está sendo negociada com o governo do Uruguai. Então, tudo isso vai ser discutido. A comitiva deve ser gigantesca. Vários parlamentares estão sendo convidados para acompanhar o presidente Lula na semana que vem. Aqui do Palácio do Planalto também vários ministros devem ir, juntamente com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Até por conta disso, o novo arcabouço deve ser anunciado antes dessa viagem. Porque eles querem fazer a viagem já com um novo foco. E evitar que críticas, até a proposta que vai ser anunciada pelo governo, possa contaminar a expectativa de notícias boas que eles pretendem trazer. Então, por isso que a gente está contando aí a sinalização do Palácio do Planalto. É de que isso deve ser anunciado antes da viagem. E a viagem, o governo brasileiro está com uma expectativa bastante grande também. De que vai trazer resultados positivos. A China também faz parte dos BRICs dos gigantes em desenvolvimento. Então, o objetivo nesse momento é realmente ampliar o leque dessas relações bilaterais. Luciana Verdolim, daqui a pouco ela volta conosco aqui na programação da Jovem Pan. com mais informações diretamente de Brasília. Quero ouvir o Diogo Schelp mais uma vez. Schelp, a gente até já falou um pouco desse assunto, né? Da importância, de fato, da China, o principal parceiro comercial. O Brasil tem o seu agronegócio aí como principal, hoje, né? O expoente aí de maior produtividade, de fato, no Brasil. Perde apenas em razão da infraestrutura, mas é um gigante mundial do agronegócio. A China compra muita coisa do Brasil, está ampliando, inclusive. E é claro que há essa possibilidade também, em relação à infraestrutura do país. Tem muita coisa o que fazer aqui no Brasil, né, Schelp? Exatamente, Marcelo. Uma questão importante que vai ser tratada, que, obviamente, os negociadores brasileiros e chineses terão que tratar, é a questão da suspensão da importação de carne pela China, a importação de carne brasileira, por causa daquele caso isolado de mal da vaca louca que foi encontrado. Mas há, obviamente, uma gama muito grande de assuntos a serem tratados. A questão do BRICS, que é o grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, é importante. Inclusive, o presidente Lula pretende levar a tiracolo nessa viagem a ex-presidente Dilma Rousseff, que ele indicou para ser presidente do NDB, o novo banco de desenvolvimento, que é o Banco do BRICS. O Banco do BRICS é uma instituição multilateral, vai trazer prestígio aí para Dilma Rousseff, mas há várias questões aí que estão sendo colocadas. O Banco do BRICS faz investimentos, inclusive, em infraestrutura, né, nos países membros. Tem aí 100 bilhões de dólares em capital aprovado pelos sócios, que são esses cinco países. E tem uma questão geopolítica envolvendo essa história do Banco do BRICS, que pode ser presidido pela Dilma Rousseff. Uma delas é a presença da Rússia. A Rússia, que, obviamente, invadiu a Ucrânia, está sob sanção ocidental, e que vê no Banco do BRICS uma oportunidade de, digamos assim, burlar essas sanções, inclusive com a proposta russa de ter uma moeda comum, na verdade, uma moeda para transações comerciais entre os países do BRICS. Essa é uma proposta que vem sendo lançada aí pela Rússia, vem sendo plantada pela Rússia, mas ainda não se viu o grande ânimo dos outros países. E a outra questão é o projeto hegemônico da China. A China, obviamente, tem um projeto de se alçar aí como principal potência mundial, e ela vê instituições como o BRICS ou o Banco do BRICS como instrumentos para isso, já que ela tem pouca penetração em outras instituições multilaterais, como o Banco Mundial, por exemplo. Então, o Brasil vai enfrentar aí, digamos, vai ter que equilibrar esses dois interesses, esses dois projetos que não necessariamente são de interesse do Brasil. O projeto da Rússia de desviar das sanções e o projeto da China de ampliar o seu poder internacionalmente. Obrigado.